A Prefeitura de Londrina executou um serviço de drenagem do córrego que peça na estrada da Baixada Santista, assim como é conhecida. Localizada próximo à pedreira do conjunto Cafezel e bem próximo ao conjunto Jamile de Cache. As chuvas dos últimos anos danificaram o asfalto, gerando risco para quem passava por este local. Um grande buraco foi escavado pelas águas das chuvas e a Prefeitura iniciou o serviço, mas ainda não foi concluído. Os moradores já estão transitando por este local. Alguns pontos apresentam rachaduras e se a Prefeitura não compactar este terreno da maneira com que é necessária, todo o serviço pode ser comprometido. E ainda mais nesse tempo de chuva, a gente sabe que as obras têm o seu cronograma adiado. Nós fizemos uma reportagem para que você possa acompanhar. Se não afundar de novo, até que ficou bom o serviço aqui, viu? É preocupante porque aqui nessa beirada já rachou e a gente com o próprio pé aperta e balança. Então é uma preocupação muito grande porque aqui passa caminhões com 10, 12, 15 toneladas. Agora, Ful, pelo que a gente observou também, tem uma água que escorreu aqui por cima, né? Tem uma água que escorreu. A gente não sabe se com essa última chuva transbordou novamente. Isso não pode acontecer. Eu estou até notando vários tubos, né? Que eles colocaram lá, uns tubos com umas dimensões bem grandes mesmo. Mas a água não pode passar por cima porque senão vai rodar novamente. Já está melhor do que estava antes, né? Muito melhor. Eu até parabenizei, né? O engenheiro que projetou isso aqui. Esse local onde nós estamos era uma passagem de 2,5 metros de largura. Tinha uma profundidade de um buraco de aproximadamente 8 metros e o buraco sumiu. Então foi um serviço. Sim, projetaram muito bem. Agora precisa aguentar. E se a água vem com força do jeito que choveu esses últimos dias, é perigoso arrebentar. É perigoso. Já vê rachaduras aqui também? Tanto é que nós estamos vendo aqui que está tudo rachado. Então esse serviço aqui tem que ser de excelência. Porque aqui passa muitos veículos. É uma estrada importante para os moradores aqui da região. A gente vê também que já veio muita tranqueira de lá de cima, né? Toda essa pedra é de um outro serviço que eles fizeram lá em cima e não terminaram. E com a última chuva, todo esse material rodou lá de cima. E esse material pode entupir aquelas manilhas. Agora foi ali em cima, também precisava melhorar aquele serviço que eles fizeram lá. Começaram, né? Começaram e precisa terminar urgentemente. Eles estão fazendo uma captação dos bairros de cima aqui nesse córrego. Mas não terminaram. E nessa primeira chuva já rodou tudo. A água que passava por cima do asfalto agora vai passar por baixo, por dentro dos tubos. Exatamente. É um trabalho, assim, muito bem engenhado também, né? Dizendo nesse palavreado. Só que precisa terminar. Porque eles começaram, não terminaram. A água continua passando por cima. E já trouxe todo esse material que estava lá 200 metros acima. Então a força da água é muito grande, né, Camargo? Será que essa compactação que está aqui ficou boa? Olha, eu estou preocupado, Camargo. Porque está rachando, olha. Já está rachando tudo. Isso vai descer tudo lá para dentro do rio. Eu estou preocupado com isso e os moradores também estão bastante preocupados com essa situação. Olha a quantidade de veículo que passa por aqui. Agora nós estamos lá com o seu carro e o meu parados e passa a caminhonete no meio. E passa a caminhonete. Alarga o negócio aqui. Agora enlargueceram, né? Ficou bom, né? Vamos ver, vamos aproveitar. Para aí, para aí, patrão. Você mora aqui para baixo? Trabalho aí embaixo. Ah, é? E como é que ficou aqui? Ficou bom, melhorou, hein? Agora está bacana, de parto. Está bacana, está bacana. Eles precisam só dar umas ajeitadas aqui. Ajeitadas ali em cima, a água derrubou de novo ali, né? Mas ficou muito bom, né? Aquele tubo lá, se não for colocado, vai complicar ainda. Vai complicar. Tem que arrumar ali, porque... Mas melhorou bem, viu? Agora tem que chamar a atenção também para as pessoas não jogarem lixo. Não jogarem lixo aí, que está bem recorrente isso daí, viu? Está muito feio de lixo. É o que atrapalha tudo aqui, né? Então, mas... Vem top tudo aqui, a água passou por cima da água. Em top tudo. Ficou bom, parabéns, pessoal aí. Ficou legal aqui, viu? Melhorar um pouco ali para cima, que vai ficar bom para todo mundo aí, né? Valeu, um abraço.